Pessoal, presta atenção aqui, questãozinha da ESA, questão número 7, vai aparecer aqui pra vocês, acompanha o enunciado aí comigo. O valor da soma dos elementos do conjunto solução da equação, módulo de 4x menos 5 é igual a 2x menos 1 é igual a... Então ele quer saber a soma das soluções, então pega a visão, questãozinha 7, prova 2022, você tem aqui ó, módulo, vou até colocar aqui mais pro meio ó, módulo de 4x menos 5 é igual a 2x menos 1. O que eu falei que ia colocar aqui no meio? O módulo, o que acontece? Se é um número negativo, ele fica positivo, se é positivo, ele continua positivo. Mas ao resolver a equação, você vai entender que isso não é apenas um comando, isso equivale a dois comandos. Como que fica isso? Então, o módulo aqui pode ser positivo, então 4x menos 5 vai dar justamente o 2x menos 1, ou ainda, esse valor, ele pode ser negativo. Então, 4x menos 5, ele é igual, aí é bom pôr o parênteses pra não esquecer de mudar o sinal da galera toda, na frente. E agora, transformamos em duas equaçõezinhas do primeiro grau. Vem comigo, ó, joga x pra cá, 4x menos 2x é igual a menos 1 mais 5. Então, aqui nós temos 2x é igual a 4. A primeira solução aqui que nós temos é 2. Já segura ela aí. A outra solução, vamos fazer aqui agora. 4x menos 5 é igual a menos 2x mais 1, tá ligado aí? Questãozinha boa de fazer. 4x mais 2x, já veio positivo, é igual a 1 mais 5, que já deu 6x igual a 6. 6 dividido por 6, tá 1. Segunda raiz, segunda solução. Só que ele pergunta o que acabou, professor? Não, ele fala assim, o valor da soma do conjunto solução. Então, a soma é 2 mais 1. Todo mundo foi pegar a calculadora que eu tô sabendo. Deu 3. Essa foi fácil, hein? Letra D de E. Deu certo. Tira o print aí. Tá curtindo as questõezinhos da ESA? Comenta aí. Show da ESA. Uou! Tchau! 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 Tchau!